Estamos de volta para mostrar que tem muito comércio contratando para o fim de ano. Então fique de olho no nosso quadro oportunidades. Uma loja de moda praia está contratando auxiliar de corte, costureira de máquina overlock e vendedor. Também a vaga de estágio para estudantes de administração e contabilidade. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 27 999159580. O restaurante Max na Praia do Morro está contratando auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, atendente de bar, caixa vendedora, garçom, segurança. Os interessados devem ir até o Max nesta terça-feira, dia 5, a partir das 7 da noite, com currículo para participar do processo seletivo. Uma churrascaria na Praia do Morro está contratando ajudante de cozinha, atendente, cozinheira, churrasqueiro, saladeira. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 27 996432535. Um restaurante no Morro do Atalai está contratando auxiliar de cozinha, bartender e garçom. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 27 998051603. Um supermercado em Santa Mônica está contratando açougueiro e auxiliar de limpeza. Os currículos devem ser enviados para o e-mail currículosgomeran.hotmail.com. A Samarco, em Anchieta, está contratando engenheiro de processos. Os interessados devem cadastrar currículo no site www.vagas.com.br. Uma empresa no São Judas Tadeu está contratando analista de logística, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, gerente comercial. Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp 27 33621614. Um hotel em Amarelos está contratando ajudante de cozinha, chapista, vigia e recepcionista. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.hotelflamboyan.com.br. Uma pousada na Praia do Morro está contratando auxiliar de conservação e manutenção. Os currículos devem ser enviados para o WhatsApp 319-9189-0100. Um restaurante na Praia do Morro está contratando ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, copeiro, garçom, hostess e sushi man. Os interessados devem ir até o local nesta terça-feira, dia 5, a partir das 9 da manhã, com o currículo para participar do processo seletivo. O restaurante fica na Avenida Praiana, número 2140.